Escuta, por que você não deixa eu ir embora, hein? Olha, eu juro que eu não conto pra alguém, tá? Pra ninguém. Você vai me violentar? Por que não para logo e faz isso? Depois você me põe de volta na estrada, tá legal? Por favor. O que você vai fazer comigo? Se você relaxar, vai achar isso uma experiência gratificante. E quanto tempo vai levar essa experiência gratificante? Isso, minha lady, vai depender só de você. O que é isso? É algo. O rio sagrado. Você nunca viu um rio antes? Não. E aposto que também nunca esteve nas montanhas. Eu só vi de longe. Ah, minha lady, o rio é de neve derretida. Vem das pontes e cavernas. Do prazer do sol derreter toda a neve. Que tipo de prazer está pensando em ter? Eu tenho o direito de saber o que me aguarda, não tenho? O único prazer que há, minha lady, está todo na mente. Bem-vinda, Xanadu. O que acha desse lugar? Já devem ter achado o carro do meu pai. Já devem estar até me procurando. Nunca vão achar você aqui em cima. Quem construiu essa cabana...